Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, sexta-feira, 20 de outubro de 2023, a edição do RCN Notícias está no ar e você é o meu convidado para juntos ficar bem informado logo nas primeiras horas da manhã e vamos aos destaques do nosso primeiro noticiário. ONG realiza consultas com oftalmologistas no Cinturão Verde, Sindicato dos Comerciários homenageia aí o Rosário Congro Neto, Eucalipto Ride de Mountain Bike, essa prova de Mountain Bike é adiada para dezembro. Petrobras anuncia a redução no preço da gasolina e reajuste no óleo diesel. Direto das ruas de Três Lagos, as ocorrências policiais. Aqui em nossos estúdios nós vamos falar aí sobre o Global Day e o Parque do Pombo. Temos uma entrevista com o pessoal lá da Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagos para falar desta reserva ambiental aqui em Três Lagos. Da casa do trabalhador ao vivo, isso porque a indústria de celulose está contratando mão de obra sem experiência. Às seis horas e trinta e dois minutos eu vou ao vivo direto para as ruas de Três Lagos com Alfredo Neto. Faça chuva, faça sol, ele está lá, né, apurando todas as informações. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanha. Daqui a pouco iremos destacar acidentes de trânsito aonde o motociclista foi parar em cima de veículo após colisão em movimentada avenida aqui da cidade e ainda um rapaz aí que achou que estava fazendo crossfit, estava carregando o portão e teve que devolver para o proprietário após a polícia militar ser chamada. Daqui a pouco, todos os detalhes, Israel. Tá certo, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson William. Bom dia. Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para vocês também, ouvintes e telespectadores do RCR Notícias. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio aqui de Três Lagoas realiza um evento para homenagear personalidades que atuam na luta sindical, tendo como principal homenageado Rosário Congru Neto. Já já eu trago mais informações. Tá certo, Emerson. Bom, seis horas e trinta e três minutos aqui na bancada junto comigo, meu companheiro de todas as manhãs, Alfredo, Alfredo Antônio Luiz. Já ia chamar o Alfredo que está nas ruas. Ah. Sexta-feira, meu amigo. É, isso que eu ia falar. Grande, Totó. Ei, Totó. Isso que eu ia falar. Sexta-feira é um problema, ainda mais com chuva. Não, rapaz. Água caindo aí. E depois dessa madrugada eu vou te contar. É, o João deu trabalho. Tenha um bebê esfomeado aí, cê vai ver como que é a sua. Bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Bom dia a você também que se liga aqui no RCN Notícias. Uma bela manhã de sexta-feira. Oh, rapaz, isso é verdade, hein? Show de bola. Tempo nublado, chuviscando, choveu bastante nessa madrugada, refrescou, meu amigo. Tá muito gostoso, muito bom. Olha a inveja de quem pode estar na cama nesse horário ainda. Nossa. Só ali curtindo aquela preguicinha, hein? Falei isso pra Renata agora pela manhã. Falei, se tivesse, se eu fosse um Zuckerberg da vida aí, não teria levantado. Opa, se eu fosse Zuckerberg aí, meu amigo, estaria na cama agora só ali de boa, curtindo ali, esta manhã de sexta-feira com tempo nublado. Mas lá no que vamos. Saúde, né? Opa, saúde, o cafezinho sempre é bom logo nas primeiras horas da manhã e vamos de informação, seis horas e trinta e quatro minutos. Previsão? Previsão do tempo. As altas temperaturas permanecem em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, mas há previsão de pancadas de chuva em todo o estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e dois graus e a máxima deverá ser de trinta e oito. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e oito graus. Inocência tem mínima de vinte e três e a máxima de trinta e sete. Aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e dois graus e máxima de trinta e sete. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e dois graus e a máxima poderá chegar a trinta e oito. É, meu amigo Totó, tempo nublado, como é que tá registrando aí os termômetros às seis horas e trinta e cinco minutos? Ó, temperatura neste momento aqui em Três Lagoas de vinte e dois graus. Olha aí, meu amigo. Já dá pra puxar aquela coxa pra dormir, hein? A sensação térmica, inclusive, é mais baixa ainda, justamente por causa da umidade, a sensação térmica é de vinte graus. Que delícia, né? Pra quem, né? Pra quem pode estar de boa na cama. Tá boa, exatamente. Muito bem. Umidade relativa ao do ar em torno de setenta e dois por cento. Ah, isso aí, depois dessa chuva, né? Com essa água toda que tá caindo aí. Depois dessa chuva aí, realmente ia melhorar muito. Bom, vamos abrir a janela então, Totó. Vamos lá. Abre a janela do RC. Olha aí, rapaz, céu parcialmente nublado, né? Parcialmente não, bastante nublado, viu, seu Israel? Pois é, o Astro Rei tentando mostrar as caras, mas tá carregado aí o céu de Três Lagoas nesta manhã de sexta-feira e a previsão, gente, indica sol com muitas nuvens e chuva durante o dia. À noite, o tempo fica firme. São as informações do site Clima Tempo. Já o Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, né? Indica na sexta-feira de altas temperaturas com sol e variação de nebulosidade em grandes partes de Mato Grosso do Sul, em especial a região leste e norte do estado. Esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10 e 30% para a região oeste. Além disso, não são descartadas chuvas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, pontualmente quedas de granizo aí em boa parte de Mato Grosso do Sul, inclusive aí nossa querida Três Lagoas. Então, tem previsão de mais chuva para esta sexta-feira. E essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno, aliado aí ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera. Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. Para você que acompanha pela TVC e, claro, pelas nossas plataformas digitais, imagens da Avenida Filinto Miller, né? Nesta movimentação nesta manhã e o céu bastante carregado, aí o pessoal indo trabalhar, o pessoal indo para a escola. Sexta-feira, né, Totó? Ainda tem ainda esse restinho de dia de trabalho, né? Depois aí é o final de semana, aí é só curtição. Bom, aproveitar que é sexta-feira, já quero mandar um abraço pessoal para os meus amigos do Facebook, JP News, o Francisco Bandeira Carvalho Neto. Bom dia, pessoal. Domingos Andrade também está aqui desejando um ótimo dia. A Regina Maria, bom dia a todos do RCN Notícias, a Lúcia Rodrigues também, a Lúcia Rosa, a Selma Carneiro já está aqui no sextou, passando rápido os dias, as semanas, dá medo, nem me fala. Os dias estão abreviados. Eu estava esperando o feriado do saco cheio para curtir com a família, já estou aqui em pleno dia 20, viu, dona Selma? O tempo está assim, ó, no estalar de dedos. A Noemi Noemi Medeiros, bom dia meninos. Opa, bom dia. A Yara Brandão também está aqui, bom dia a todos do RCN, obrigado senhor, estou assistindo vocês ainda na minha cama. Ah, aí não vale, hein? Aí não, hein? Eu sabia que ia ter. Fazer uma invejinha dessa. Ah, seis e quarenta fazendo uma inveja pra gente, hein, Yara? Que bom, então aproveita, né? Porque o clima está realmente. Parabéns. Que chuva abençoada, ainda ela conclui aqui, a Yara Brandão. E a Silvia, Silvia Helena, bom dia, gratidão pela essa chuva e a Meire Tavares também está aqui comigo. Seis horas e quarenta minutos. Vamos com Alfredo Neto. Alfredo Luiz. Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Olá Israel, uma ótima manhã pra você, pro Totó, pra todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Essa manhã preguiçosa, onde complica um pouquinho aí os neurônios, é normal, nada que um café ajude pra fortalecer. Vamos começar destacando um acidente registrado ali na Avenida Custódio Andrius, onde acabaram de asfaltar, está uma via bastante lisinha, boa pra pro pessoal desempenhar uma velocidade um pouco elevada e, é claro, registrar aqueles acidentes que são inevitáveis entre as lagoas. Na tarde de ontem, finalzinho da tarde, começo de noite, uma motocicleta acabou colidindo aí com um veículo que tentava fazer uma conversão à esquerda e aí, infelizmente, lesão SAMU e hospital auxiliadora. A vítima que acabou se lesionando foi arremessada contra o capu do veículo, precisou ser resgatada pela pelo SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital para passar por exames. A polícia militar foi chamada para fazer o registro de acidente de trânsito e, em conversa ali com o condutor do veículo, acabaram aí descobrindo que um dos veículos tentou fazer a conversão, acabando entrando na frente da motocicleta e causando um acidente. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal causada por acidente de trânsito e será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela área e ficou alerta para quem vai hoje aí pegar estrada, pegar as avenidas de Três Lagoas, as ruas, cuidado com a velocidade. Depois dessa chuvinha, há previsão de mais chuva, o tempo já está modificando para trazer mais chuvas, pista molhada, alguns locais compostos d'água, então é necessário ter aí sempre a atenção redobrada por conta dos acidentes e já que nesse período de chuva tivemos aquele período de seca com vários acidentes, chega a ser até irônico, né? Doze ocorrências de acidente num dia, mas na chuva também acontecem bastante acidentes devido às postas d'água e a pista lisa. Muitos motociclistas acabam sofrendo queda da própria altura com as motos por conta da pista lisa, às vezes numa tentativa de desviar de um buraco ou na tentativa de desviar de um carro que já está à frente ou na frenagem acaba acontecendo essas quedas. Israel. É meu amigo Alfredo, eu desisto de querer entender o que se passa na cabeça das pessoas quando transitam pelas ruas e avenidas da nossa querida Três Lagos, porque é uma total, é total falta de atenção de ambas as partes, envolvendo todos os, ou todos os personagens do trânsito. Pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, não sei o que acontece. É uma falta de respeito de todas as partes. E aí mais um acidente ocorre na noite aí de Três Lagos, né? Agora Alfredo, o que chama atenção é a população reclama das vias que estão esburacadas de vias que não estão pavimentadas. A prefeitura, por seu sinal, vai lá e faz a pavimentação. E aí o povo, o que o povo faz? Aumenta ainda mais a velocidade, sobrecarregando, sabe onde? O setor da saúde, porque o SAMU vai ter que atender a ocorrência e se acha que vai levar pra onde? A vítima. É impressionante como que o povo não pensa, como é que o povo anda por essa Três Lagos, hein, Alfredo? É complicado, Israel. A gente até pode vir aqui, pedir pro Max dar uma focada na avenida. A avenida, as avenidas de Três Lagos são bem sinalizadas, bem estruturadas, não tem buracos, mas a gente vê que devido a chuva, alguns locais tem algumas postas de água e pra escorrer essa água, a maioria das vias, elas são embaladas. Então, embaladas pra as águas caírem para os cantos. Nesse setor, assim, é complicado, porque quando a chuva está caindo, geralmente há o perigo de deslizar para o canto da via. E muitos dos motociclistas acabam empenhando velocidades acima do permitido, tanto no tempo seco, quanto com a chuva. Pista molhada, eles acabam empenhando bastante velocidade nas motos e aí que vem o perigo. Geralmente com a pista lisa, algumas ainda com algumas folhas ou algum líquido de árvore caindo, acaba deixando a pista ainda mais lisa e acaba acontecendo esses acidentes. Nos cruzamentos, aonde alguns motoristas, alguns ciclistas acabam atravessando a preferencial ou o sinal vermelho e acaba entrando na frente desses motociclistas causando esses acidentes. Então, é necessário ter um cuidado redobrado de todos. Pedestres, ciclistas, também motoristas de carros e caminhões, porque é nesse horário de pico e também com pista molhada que os acidentes acabam dobrando os números de ocorrências em Três Lagoas, Israel. Tá certo, Alfredo. Daqui a pouco você volta com mais ocorrências do setor policial e acompanhando, é claro, toda a movimentação nas primeiras horas aqui em Três Lagoas, nas vias públicas. Gente, pelo amor de Deus, tá? Por Deus. Vou falar o seguinte, então, se você não ama a Deus pela tua família, pelo teu próximo, tua mãe, teu pai, vamos transitar com mais cuidado e mais atenção nas vias públicas. Porque, olha, vou te falar, é uma falta de respeito mútuo de todos, todos os envolvidos, pedestres, ciclistas, motoristas, enfim, tá difícil. Seis horas e quarenta e cinco minutos, vamos mudar de assunto? Ontem nós mostramos aqui um pedacinho, né, um trecho, né, da homenagem que o comércio foram o que fizeram para algumas personalidades. Pois é, esta cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira e foi marcada por homenagens do sindicato dos empregados do comércio de Três Lagoas a diversos representantes do setor aqui no município. E o principal homenageado da noite foi o diretor-geral do grupo RCN de comunicação, seu Rosário Congro Neto. O repórter Emerson William acompanhou o evento. Confira. Uma noite para celebrar e homenagear pessoas que atuam na luta sindical e são comerciários. Foi com esse objetivo que o sindicato dos empregados do comércio em Três Lagoas realizou na noite desta quarta-feira, dia 18, um evento que reuniu dezenas de pessoas no Hotel OT em homenagem ao dia do comerciário, comemorado em 30 de outubro. O principal homenageado da noite é o ex-deputado federal e vereador por Três Lagoas, Rosário Congro Neto, que através de uma lei proposta e assinada em 1985, trouxe o Fórum Trabalhista e a Junta de Conciliação para o município. Rosário Congro Neto, que hoje é o diretor-geral do grupo RCN de comunicação, afirma que a garantia dos direitos trabalhistas são essenciais na relação entre funcionário e empregador. Isso é um marco importante porque eu sempre entendi que as relações entre o empregado e o empregador devem ser harmoniosas e que não podia ficar como estava, né? Por conta da justiça comum que implicava num atraso, numa amorosidade muito grande para julgar os discílios entre patrão e empregador, entre empregado e empregador. enfim, foi uma vitória porque nós temos que construir uma sociedade harmoniosa e a sociedade se compõe no entendimento. Quando não há entendimento entre as partes é que vem o judiciário, a justiça especializada, que é a justiça do trabalho para ditar as regras e fazer valer a lei e os direitos de parte a parte. Rosário, assim como seu pai, o empresário Estênio Congro, que também foi promotor de justiça, atuaram na advocacia laboral e devido a essa atuação, hoje o Fórum Trabalhista de Três Lagoas leva o nome de Estênio, como conta o filho Rosário. Sempre acompanhei meu pai, eu ia lá na sala dele, ficava lá, era rapazote de 14, 15, 16 anos, já tinha vocação para ser advogado, ficava acompanhando e ele conciliava as partes. E aí quando a justiça do trabalho construiu o fórum e sabendo dessa conduta do meu pai como promotor público, que conciliou centenas e centenas de situações na própria sala dele, informalmente, resolveu prestar essa homenagem dando o nome ao edifício do Fórum Trabalhista de Estênio Congro. Essa é a relação funcional, né, do meu pai com a justiça. Durante o discurso de homenagem, Rosário Congro se emocionou. É muito gratificante. E o que é que busca o político que se portou com retidão e dedicação e consciente de que as decisões e os caminhos que percorreram o exercício da atividade pública eram aqueles que a ética, a moral, a experiência, recomendava? O reconhecimento. E hoje, aqui, junto com a minha esposa, Eleine, com o meu filho Estênio, com o meu leandro Lucas, estou aqui recolhendo e emocionado. A manifestação de carinho que hoje aqui recebo, depois de tantos anos de serviços prestados a treinar ruas. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides Freitas, avalia a importância de eleger representantes três lagoenses para que a cidade seja beneficiada com políticas para o cidadão. Hoje foi um, assim, um momento da gente ter gratidão por esse deputado federal de Três Aguas, né? E o que nós estamos sempre tentando mostrar para a população de Três Aguas, que nós temos que eleger pessoas daqui, né? Porque quando você vê um Rosário Conde trazendo uma instituição para Três Aguas, quantas instituições nós perdemos por não ter eleito pessoas daqui? Então, às vezes, você tem que ficar solicitando por pessoa, através de deputados federais, de senadores que você não conhece, que você não tem amizade, que você não tem um relacionamento, né? E quando você pega, né? Essa pessoa sendo a nossa cidade, nós temos mais liberdade. A solenidade também foi marcada por homenagens às pessoas que prestam serviços de excelência no comércio de Três Lagoas. Ivete está inclusa nesta lista. Ela atua há mais de 49 anos no seu primeiro e único emprego em uma loja do município, desde quando tinha 18 anos de idade. Eu entrei, eu só tive o único emprego, né? Eu entrei em 74, bem menina, meus 18 anos, estou até hoje, há 49 anos na empresa. Tipo assim, o que eu aprendi nisso tudo, que eu acho que eu tenho... Fácil não foi? As mudanças, né? Tudo na vida teve, tem mudança. E eu só tenho que falar para mim mesmo e para todo mundo que nada é fácil, mas se der uma luta e se lutar, você vence. A gente era uma classe que parecia que não era vista, não tinha privilégio, você entendeu? Tipo assim, o que as pessoas comentam hoje sobre horário, não existia isso. Hoje nós somos vistos como uma classe diferente, graças à mudança com o sindicato, que as pessoas às vezes criticam, mas tem muito valor, tem muito valor, muito valor mexer com isso daí. Realmente, hoje eu vejo assim, para quem está começando, que já acha tudo muito difícil? Difícil foi lá, mas só que teve alguém que viu isso, viu? E fez algo pela gente. A homenagem também se estendeu aos empresários do setor, valorizando a harmonia entre a relação de quem contrata e é contratado, mediante os direitos e deveres de cada trabalhador. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas avalia que o evento marca a boa relação que existe entre ambas as partes. Há muito tempo, quando se fala assim, que existe uma relação entre o patronal e o laboral, é sempre, puxa vida, é complicado, né? Nós vamos discutir uma convenção coletiva de trabalho, eles não se entendem, é isso, é aquilo. Três Lagoas é diferente, aqui nós temos um ótimo relacionamento, mesmo porque nós já temos conhecimento, nós temos amizade de mais de 30 anos e isso faz com que o respeito que é necessário quando você vai tratar de qualquer assunto de interesse de duas partes, né? Quando você tem amizade e conhecimento com as pessoas, fica tudo muito mais fácil, né? Mas eu vejo que nós estamos chegando numa época em que radicalismo não existe mais, não se concebe ter radicalismo nem da parte do patrão, nem da parte do empregado, quando você vai discutir os direitos dos funcionários, dos empregados. Estiveram presentes entre os convidados para prestigiar o evento o assessor jurídico da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul, a FETRACOM-MS, Cláudemir da Silva. Ele vê a integração entre trabalhadores e empresários de Três Lagoas como um ganho para a relação trabalhista no município. Isso que aconteceu aqui hoje é algo fantástico, isso é de extrema necessidade, assim como eu disse no meu pronunciamento ali, a categoria dos comerciários é uma categoria, os integrantes que trabalham muito, trabalham bastante, enquanto a maioria do pessoal, quando tem as pontes nos feriados, se estende ali, o pessoal do comércio não tem ponte, está ali no dia-a-dia atendendo, fazendo as suas funções, servindo as pessoas. Então, evento como esse precisa ser estimulado e acontecer em mais momentos e em mais cidades. O presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, também prestigiou o evento. Ele defende a união do comércio no município para alavancar a economia da cidade, gerando benefícios aos três lagoenses. Olha, realmente é uma noite muito feliz, estou aqui muito agradável em poder estar participando desse evento. Acredito muito que o comércio tem que estar unido e aqui eu falo tanto dos empregadores, mas principalmente também dos empregados. Eu acho que é esse conjunto, essa sintonia, esse andamento em harmonia que faz o nosso comércio um comércio forte e com isso a nossa cidade, sempre que precisou do comércio, a gente conseguiu alavancar sucesso, alavancar sustentabilidade. O vereador também classifica como visionário o trabalho do homenageado da noite, Rosário Congro Neto, que buscou a implementação da Justiça do Trabalho em Três Lagoas durante seu exercício como deputado. Avalio com muita gratidão ao senhor Rosário Congro, que realmente teve essa visão, foi visionário desde aquela época, teve essa visão de trazer toda essa força do trabalhador sindical para que a gente naquele momento pudesse hoje estar bem fortalecido. Tenho certeza que ele, como deputado federal, trouxe muitas outras coisas para o município e aqui vai um apelo a todos os nossos traslagoenses para que a gente consiga realmente ter um novo deputado federal nascido aqui e que seja Três Lagoas a pujância ainda eleitoral para o governo do Estado, para o Estado, para todo o Brasil. Muito bem, 6 horas e 56 minutos, só quero dizer grande seu Rosário Congro, grande seu Rosário mesmo, pelos feitos e aí deixando um legado aí para nossa querida Três Lagoas aí e eu posso dizer que convivo com ele diariamente, seu Rosário é fera mesmo, é um fera. mesmo, parabéns seu Rosário, muito obrigado aí para o senhor ser o nosso patrão e muito mais que patrão, o nosso grande amigo, viu? 6 e 56, Totó você tem sonho? Pois é, todos temos, todos temos, aliás, realizar um sonho é uma coisa muito boa, né? Ô rapaz, comer o sonho então é mais gostoso ainda. O judiação tá ficando meio chato já apresentar o RCN, um dia você fala de baguete, outro dia você fala de sonho, às 6h57, meu amigo. É o sonho que eu gosto, o tradicional, creme de leite, é creme de leite, né? Não, não, é aquele creme brûlê, é o creme de padaria, né? Creme brûlê? É, a gente chama de brûlê, mas até o Portuga gosta dessa. Ah, quero ver qual português que não gosta de sonho. Ele esquece do pastel de nata, do pastel sonho e vai nessa aqui, ele vai no de sonho mesmo. Ó, a padaria Pão da Vida, nessa sexta-feira, tem o Festival do Sonho. Ei, rapaz. Eu falo isso e começo a salivar, não tem jeito. Você podia fazer uma graça hoje pra nós, né? Eu faço uma graça. Vamos sair daqui e compre a piada pra você. Vamos sair daqui e vamos pra lá. Isso, ó, olha só, tem aquele recheio tradicional. Que é o melhor, que é, bom, mas tem também de brigadeiro, tem Romeu e Julieta, tem de ninho, Nutella, ou seja, tem sonho pra tudo quanto é gosto. Que delícia. Vai ficar fora dessa? Não, 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 não. Então corre atrás do seu sonho que tá na padaria Pão da Vida, aqui na Eloy Chaves 1377. Tem o WhatsApp também, 998-448-831. E para os ouvintes, telespectadores, doutor? Hum, pra você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, no final do programa, a gente vai sortear dois sonhos. Dois sonhos. Sabe como é que faz pra participar? É simples, manda um WhatsApp aqui pro 3509-7500. Coloca lá. Sonho. Sonho. Pronto. Pronto. Finalzinho do RCN tem sorteio e tal. Você vai concorrer a dois sonhos lá do Pão da Vida, gente. Que delícia, que delícia. Até tocou até o alarme. É, o alarme, lembrando que tá na hora de tomar aquele cafezinho, né? Preparar aqui é organizar a casa, porque tem muito mais RCN Notícias por aí. Sai daí, não. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. RCN Notícias Sete horas em ponto, hein? Não perca a hora, hein, não. Sete horas em ponto em Três Lagoas. O RCN Notícias está de volta. Mandando um abraço aqui para o meu amigo Cícero Flamenguista, a Regina Santos, a Rosana Batista, a Sayuri Baez e a Lívia Oliver, que está aqui comigo, mandando um bom dia, viu, Sr. Totó? Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Vamos direto para as ruas? Vamos. Voltamos para lá com o Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Bom dia novamente, Alfredo. Bom dia novamente, Israel, e a todos. Vamos falar de uma bicicleta que foi furtada e recuperada pela primeira delegacia de polícia civil na tarde de ontem, após a vítima reclamar na delegacia depois de descobrir com quem estaria a bicicleta. A bicicleta estava com um homem de 34 anos que havia comprado do autor do furto. O rapaz de 24 anos que havia furtado a bicicleta foi identificado e preso pelo crime de furto. Ele mesmo denunciou o comprador da bicicleta e os policiais conseguiram ir até esse homem de 34 anos que foi também autuado pelo crime de receptação. A bicicleta Aro 29, avaliada em mais de R$ 2 mil, foi recuperada, devolvida para a vítima e os dois homens responsáveis por esse furto, presos. Infelizmente, como passou o período de flagrante, eles foram liberados para responder em liberdade. Mas fica aí aquela velha dica, comprar produtos sem nota ou achar que vai levar vantagem comprando produtos furtados ou roubados, dá a cadeia. É o crime de receptação. Se não for dolosa ou cuposa, todo jeito vai ter que responder. E é claro, nessa receptação acaba alimentando que usuários de entorpecente ou pessoas mal intencionadas continuem fazendo vítimas em Traslagoas. Pessoas que acordam cedo para trabalhar e conseguir as coisas honestamente. Essa bicicleta teria sido furtada no dia 10 desse mês em um estacionamento de uma clínica médica aqui em Traslagoas. E depois desse furto, a vítima começou a rastrear por conta própria até descobrir quem seria o autor do furto. Após descobrir quem teria furtado a bicicleta, a vítima procurou a primeira delegacia de polícia civil, denunciou o caso e a polícia, com os meios investigativos, conseguiu localizar o autor do furto e depois recuperar a bicicleta. E agora, é claro, os dois vão responder esse processo aí e esperamos que assim eles consigam ter um pouco de noção e evitar que outras pessoas sejam lesionadas por conta do crime praticado por ambos. Israel. Sua participação, né, direto das ruas de Traslagoas. Agora, essas pessoas que querem, né, tirar proveito, né, sempre aquela ganância, ah, vou tirar proveito, vou lucrar, olha, vai ter que responder na polícia mesmo. E eu acho que é pouco, muito pouco. Aprender aí não querer comprar produtos aí oriundos de furto. Quer levar vantagem, né? Ah, e tudo. Ah, eu consegui, eu vou. É igual furar fila, gente. É a mesma coisa. Boa, boa. É igual furar fila. Vou levar vantagem, vou passar os outros na frente. Na frente dos outros. Reclamam, reclamam de corrupção em alguns setores, né? Aham. E próprio acaba fazendo... Aí vai corrompendo para o crime. Como é que você vai reclamar do político que você diz que rouba? Ah, aí é que tá o X da questão, meu amigo. A coisa tem que vir de casa. Aí é que tá o X da questão. Muito bem, preste bem atenção nessa notícia agora, viu, Totó? Mas preste bem atenção mesmo. Manda. Dia 20, tá? A Petrobras anunciou nesta quinta-feira um novo reajuste no preço dos combustíveis vendidos para as distribuidoras. As mudanças começam a valer amanhã, sábado. O preço médio da venda da gasolina vai ser de R$ 2,81 por litro. Agora, acreditem, uma redução de R$ 0,12 por litro. Como existe uma mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro na composição da gasolina comercializada aos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba. Você não está ouvindo balela, você está ouvindo real. A Petrobras anunciou a redução no preço do litro da gasolina vendido para as distribuidoras. Leitando. É, agora eu te pergunto, meu amigo Totó, quando chegará essa redução nas bombas para os clientes? E quando chegará dessa redução, né? Será que no Natal ou na Véspera do Ano Novo? Porque para aumentar, é rapidinho, dia seguinte, às vezes até no mesmo dia que é anunciado. Aí o Procon tem que ir lá notificar. É, exato. Agora, para reduzir... Quando é o contrário. Ô, meu amigo, vem a pé lá do litoral paulista e vem caminhando e todo o poço de pedágio na Rondon vai parando, parando. Ou seja, para chegar aqui em Três Lagoas vai demorar, né? É. Vamos aguardar. Eu acho engraçado que eles alegam o fato de que não dá para aplicar o desconto porque a gasolina foi comprada com preço antigo. Verdade. Só que quando aumenta, a gasolina tinha sido comprada com preço antigo, né? E eles aumentam logo. Também. Não está muito certa essa lógica. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora, o preço médio da venda do diesel para as distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro. Um aumento de R$ 0,25 por litro. Como é obrigatório a mistura de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel vendido aos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. Na variação acumulada nos preços da venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras, há uma redução de R$ 0,27 por litro da gasolina e de R$ 0,44 por litro de óleo diesel. A Petrobras afirma que os reajustes na gasolina e no diesel podem ser explicados por movimentos distintos no mercado e na estratégia comercial da estatal. No caso da gasolina, há o fim do período de maior demanda global, com a maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo. No caso do óleo diesel, a demanda global se mantém com expectativa de alta sazonal, o que faz o produto ter maior valorização frente ao petróleo. A companhia também reforçou que procura evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio para a sociedade brasileira, mas que também preserva um ambiente competitivo nos termos da legislação vigente. Ou seja, nós consumidores estamos aí aguardando a redução do preço da gasolina, e você que depende do óleo diesel pode preparar o bolso porque tem reajuste sim. 7.8. Vamos falar de um projeto social que está promovendo, gente, o atendimento de pessoas de baixa renda com oftalmologista de graça. Esta ação é uma iniciativa da ONG Mais Visão Brasil. Confira a reportagem. Por dois dias, a sede da Associação Agrícola de Três Lagoas, localizada no Cinturão Verde, foi o consultório médico onde ofereceu consultas gratuitas com oftalmo. A ação social tem como objetivo ajudar as pessoas que sofrem de algum problema oftalmológico, encurtando o caminho entre o paciente e o médico, como explica o presidente da Aspa 3, Ayrã Fonseca da Silva. Por conta da rede estar bastante congestionada, de procura por oftalmologista, então acaba dando atrasado. Tem moradores que estão com dois anos, a minha própria filha está esperando faz um ano e dez dias que está esperando uma vaga, então acaba ajudando os moradores, a população e o município a descongestionar um pouco a fila de espera. As doenças oftalmológicas são causadas por diversos motivos, desde causas genéticas até hábitos de vida. Os problemas mais comuns estão na miopia e o astigmatismo. O acesso ao diagnóstico e o tratamento, no entanto, não é tão simples e acessível para todos. Dona Francisca comentou com a nossa equipe de reportagem o quanto é ruim não enxergar direito. É horrível. É horrível porque você quer ler alguma coisa e não pode. Você tem que ficar bem em cima o papel, alguma coisa que você vai ler para você entender. Outro problema é a demora no atendimento do SUS. A Miriam Neres está na fila do Sistema Único de Saúde há mais de dois anos, aguardando uma vaga para passar pelo oftalmo e ela relata como é conviver com este problema na visão. Ah, é muito ruim. Você tem que ficar apertando os olhos para poder enxergar e tem coisa que a gente não consegue ler, é complicado. No Brasil, o último censo demográfico identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. A iniciativa é da ONG Brasil Mais Visão e a expectativa é de atender mais de 150 pessoas. No início, era exclusivo para os moradores do Cinturão Verde, mas a demanda é grande que os moradores da Vila Piloto e do Jupiá também aproveitaram o atendimento com o profissional. O objetivo da organização não governamental é encurtar a fila de espera da população mais carente com o médico oftalmologista, como pontua o especialista Samuel Araújo. A nossa função como terceiro setor é vir realmente ajudar a população, ver que está um dia, vejamos que está um dia bastante calor, uma situação muito difícil e a gente vem como realmente um dia de ação aí, para que a gente possa ajudar a população e fazer de uma maneira que podemos, pelo menos, levar um pouquinho de dignidade para esses, né? E claro, que a população que realmente precisa, aprova a iniciativa, como ressalta a dona Francisca e a Miriam. Para mim, eu achei muito bom, porque eu fiquei sabendo ontem, né, que mandaram no grupo, e aí, para mim, eu achei muito bom, porque eu estava precisando de um óculos. O meu tinha quebrado e ele está meio danificado também a lente, aí, para mim, foi muito bom. Muito bom, né, porque eu acredito que, assim, está ajudando bastante pessoas, né, inclusive eu, que estava já há mais de dois anos esperando para ter esse atendimento. E aí, o pessoal do projeto, né, conseguiu para nós aqui esse atendimento e foi muito bom. Bacana mesmo essa iniciativa desta ONG, lembrando que o atendimento, né, os atendimentos ocorreram quinta e hoje também continua com o atendimento. Amanhã, sábado e domingo, a ONG irá, na verdade, desculpa, amanhã apenas, no sábado, a ONG irá promover aí a festa das crianças, ali para a região do Cinturão Verde, Vila Piloto e também do Jupiá. Sete horas e doze minutos, gente, encerra nesta sexta-feira a etapa do Castramóvel no bairro Jardim Morumbi. E a partir de segunda-feira, o trailer que leva aí nos serviços gratuitos para cães e gatos estará no Paranapungá. O Castramóvel é uma ação da Prefeitura de Três Lagos por meio, né, do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, que atende de forma itinerante todos os bairros do município. São oferecidos os serviços de castrações de cães e gatos, machos, acima de seis meses de idade, castração de felinos, fêmea, acima também de seis meses, vacina antirrápica, verimífico, orientação de posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais cadastrados e vacinados. A 58ª etapa inicia na segunda-feira no bairro Paranapungá, além dos moradores do bairro, tutores residentes do Santa Júlia, Jardim Acácias, Jardim Oiti e Jardim Atenas, também podem ser atendidos lá no Castramóvel. Todos os atendimentos estão disponíveis somente para os moradores dos bairros mencionados, mediante comprovante de residência. Para a castração, é necessário que o dono do PET realize o agendamento prévio. O trailer irá ficar localizado na União dos Três Lagoenses da Associação de Moradores, a UTAM, Rua Aniceto Antônio Arão, bairro Paranapungá. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas. Das 7 às 17 horas, exceto finais de semana e, claro, os feriados. Então, está aí mais uma ação do Castramóvel. Gente, mais informações, mais detalhes desta ação, basta acessar o nosso portal RCN67. 7 e 14, meu amigo Antônio Luiz e aquele recado especial. Vamos lá. Quero falar agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital, que existe aí há mais de 104 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Israel. Opa! 7 e 15. Atenção, você que está à procura de emprego, hein? Preste bem atenção. No próximo bloco, nós teremos uma oportunidade, principalmente para as pessoas que não têm experiência. Isso porque tem uma indústria de celulose que está contratando pessoas sem experiência. Mas é no próximo bloco que a gente traz todos os detalhes aí dessa contratação. Eu volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Correia da Silveira 934. WhatsApp 99895 5576. www.trêslagoasolar.com.br Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e Região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. 7 horas e 19 minutos. Bom, só para lembrar aqui que amanhã, sabadão, tem jogo do misto pela Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol em Caro São Gabriel. Lembrando que o misto vem de empate na sua estreia. Jogou contra o Águia Negra lá em Rio Brilhante e o jogo amanhã será aqui em Três Lagoas no Madrugadão. Nós estamos, durante toda a semana, acompanhando aí uma certa impasse. Se o Madrugadão vai estar ou não com os portões abertos, já que precisa de vários alvarás de segurança e até o momento nós estamos conversando com a diretoria do misto, perguntando se já foi liberado ou não, mas nós não tivemos aí essa resposta. Bom, 7h20 conforme o prometido, vamos falar de oportunidades de emprego porque o meu amigo Alfredo Neto está lá na Casa do Trabalhador e tem mais detalhes e informações importantes. Alfredo, está com você. Olá, Israel. Bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. E, é claro, sexta-feira, o pessoal que fica aí com aquela expectativa de passar o final de semana tranquilo é porque já está com o trabalho garantido. Mas aqueles que estão à procura de emprego, é claro, o final de semana é meio que desesperador porque ele só vai conseguir voltar a procurar emprego na segunda-feira e passar o final de semana, às vezes, com necessidade a pior ainda. Mas, para essas pessoas, a gente tem boas informações porque uma empresa que está fazendo já o plantio de eucaliptos para poder fazer o banco de produtos de matéria-prima para a produção de celulose assim que for implantada a fábrica está contratando trabalhadores e a maioria dessas vagas são para aqueles que não têm experiência. E para falar um pouquinho aqui sobre essas vagas, vamos conversar com o Jean Carlos, que está à frente aqui da Casa do Trabalhador e vai explicar um pouquinho desse processo seletivo que está movimentando bastante aqui a Casa do Trabalhador, não é, Jean? Bom dia, Alfredo, e a todos que estão aí na sintonia. É verdade, o Alfredo é a Arauco, né, Xelena? Ela que já está no começo de obras ali, próximo à cidade de Inocência, né? Então, lá atrás já havíamos falado e comentado a respeito de oportunidades e dar aí uma oportunidade àqueles que não têm aí uma experiência comprovada em carteira, né? E a Arauco, né, veio aí com esse presente para Três Lagoas que é para dar oportunidade a essas pessoas que querem realmente entrar no mercado de trabalho aí na parte de celulose. Ela é uma empresa que está aí disponibilizando 150 vagas para hoje, né? Ontem ela passou aí 150 também e há posições otimistas aí para que na próxima semana tenha mais vagas ainda. Nós estaremos destacando nos jornais, na imprensa e se você tem dúvida, nos procure aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Vale lembrar que é uma empresa, né, que dá aí benefícios excelentes, né? Lembrando, você que tem vontade aí, né, de estar com uma nova oportunidade, né? É uma vaga que realmente vale a pena você comparecer aqui na Casa do Trabalhador e conferir de pertinho conosco. Jean, dessas 150 vagas que estão sendo ofertadas, que foram ofertadas e essas próximas que estão sendo, quais são as mais ofertadas para os trabalhadores que a empresa está disponibilizando? Olha, no começo agora, né, é para auxiliar de técnico florestal, tá? Então, é um ajudante, né? Então, a empresa vai, com certeza, preparar essas pessoas, né, para que possam estar aí executando esse serviço. Então, é uma oportunidade excelente. Além do plano de saúde, um salário muito bom, alojamento, né, com refeições, ticket de alimentação, entre outros mais benefícios. Lembrando, se você tem dúvida, nos procure aqui na Munir Tomé 86 Centro. Nós não fechamos para horário de almoço, das 7 até as 17 horas. E, mais uma vez, eu quero parabenizar, parabenizar aí a Arauco, né, por presentear Três Lagos, que existiam muitas pessoas, né, reclamando, ah, mas a empresa, ela não dá oportunidade. Então, a Arauco veio aí com a oportunidade. Então, não tem problema. Se você não tem aí experiência na carteira, né, a Arauco vai dar essa oportunidade para você. E lembrando que, para você que está à procura de emprego, não é só por conta da vaga ser de ajudante que, às vezes, a pessoa vai ficar presa nisso. Muitos entram como auxiliar ali florestal, acabam partindo para o trator, para o caminhão-pipa, para o caminhão de mudas, para a aplicação de herbicida. Então, são vários setores. Eu já trabalhei na área florestal, da silvicultura. Sei como funciona, então, para aqueles que estão entrando. Então, é uma ótima porta de esperança para aqueles que querem crescer. Mas não é só essas vagas, né, Jean? Tem outras vagas também disponíveis aqui na Casa Trabalhada. Então, fora essas aí, nós temos hoje 336 oportunidades, viu? São 336 oportunidades. Até vou passar alguma dessas aqui, que é a motorista de ambulância. São quatro oportunidades para conduzir a ambulância para o transporte de vítimas de acidente. Salário inicial de R$ 2.080,00, com insalubridade de risco. Vale alimentação, vale transporte, né? Ainda seguro de vida, convênio médio PPR e jornada de trabalho 2x2. Então, se você quer participar aí dessas vagas, nos procure. Temos também para operador de guincho, quatro oportunidades. Auxiliar de limpeza, resgatista, oito vagas. Mecânico, nós temos aí várias oportunidades para mecânicos, para pedreiro. Nos procure, né? Três Lagoas é a cidade, é a terra das oportunidades. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço a vocês. Obrigado aí por sempre estar acompanhando aí os nossos trabalhos, né? E levando aí as pessoas que realmente precisam saber, né? E precisam aí ter essa informação, né? Rápido. Então, vocês têm esse trabalho excelente. Parabéns a toda a equipe. Então, aí, você que quer terminar a semana, passar o final de semana com a esperança de segunda-feira, já está com os exames médicos para começar a trabalhar. É aqui na Casa Trabalhador que você vai conseguir, que tem várias oportunidades. Israel, daqui a pouco eu volto com as socorrências policiais, porque teve um bafafado em uma escola estadual aqui de Três Lagoas. Polícia Militar, Força Tática, por conta de uma arma. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Obrigado aí pela participação. E você que está desempregada em busca, né? De uma oportunidade de emprego. Tem aí a Casa do Trabalhador aí oferecendo oportunidades e vagas de emprego, não só para a indústria de celulose, mas como também para outros setores. Vale lembrar que, a partir da semana que vem, o comércio já começa a se preparar aí para a mão de obra aí temporária, já que estamos aí às vésperas do final do ano e é quando aumenta aí a procura das pessoas aí para o consumo. Então precisa colocar pessoas para atender essa população que vai às compras de fim de ano. 7 horas e 26 minutos. Deixa eu falar agora de um ponto turístico, de uma área de preservação ambiental, que é o Parque do Pombo, pois ficou em quinto lugar em Mato Grosso do Sul e oitavo no ranking do Global Big Day. O Parque Natural Municipal do Pombo, em Três Lagos, ficou em quinto lugar entre os 10 hotspots, ou seja, pontos quentes de observação de aves em Mato Grosso do Sul durante o Global Big Day, onde foram avistados aí 167 espécies livres na natureza durante as 24 horas do dia 14 de outubro, ou seja, no último sábado. Vale lembrar que o local foi escolhido pelo fato de ser um dos maiores complexos de preservação de vegetação e fauna do Cerrado. O parque recebeu a visita aí de três pesquisadoras, a Simone Mamed, Maristela Benites e a Lucilene Oshiro, do Instituto Mamed de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, com apoio da Funditur e também da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, que administra o local para o Global Big Day, que é o maior evento de observação de aves do mundo, onde milhares de pessoas se dedicam aí à observação e o registro de espécies livres na natureza. A Simone, uma das pesquisadoras, agradeceu a acolhida e a confiança da equipe do Instituto e ressaltou que foi um prazer participar aí deste evento no Parque Municipal do Pombo, pois teve a certeza de que a unidade tem um potencial enorme aí para a modalidade de visualização de pássaros, né, que cresce cada vez mais. Só para você ter uma ideia, em 2023, dos top 10 do Brasil em números de registros de espécies, Mato Grosso do Sul foi protagonista em sete deles. A pousada Água Pé, o Parque Estadual de Vargas do Rio Eviema, o Refúgio da Ilha do Ecoloud, Parque Natural Municipal do Pombo, que é aqui em Três Lagoas, a Fazenda Alegria, no Pantanal de Anhacolândia, e a Baía das Pedras do Parque Nacional das Emas. Foram 384 espécies observadas no período que corresponde aí 56,6% das 678 espécies anotadas para o Estado. O evento contou com a participação de cerca de 150 pessoas. Bacana, né? Tá aí então o Parque do Pombo, essa área de preservação ambiental entrando na rota do ecoturismo. E a gente sempre ressalta que o turismo é uma das ferramentas, uma das chaves, uma das válvulas que mais tem crescido, ajudado a economia de vários municípios. E Três Lagoas também, graças a Deus, está entrando aí também nessa rota do turismo. No final de semana passada, nós tivemos aí o evento aqui nos rios, que era a competição de pesca esportiva em caiaque, que trouxe centenas de pescadores de outros estados, aquecendo a economia. Também tivemos o Global Day, que trouxeram pesquisadores, aquecendo a economia. E isso é importante para os restaurantes, para a rede hoteleira, e também para o nosso comércio aqui de Três Lagoas. Sete horas e trinta minutos, meu amigo Totó. E vai passando a hora dessa sexta-feira, hein? Desde seis e trinta da manhã aqui, já uma hora, já que nós estamos aqui, falando das notícias da nossa querida Três Lagoas e do estado de Mato Grosso. Tem um recado? Tenho, tenho sim. Vamos lá, falar da Três Lagoas Solar, que é a maneira como você vai reduzir a sua conta de energia elétrica. Sabe em quanto? Em noventa por cento, a Três Lagoas Solar tem uma linha completa de instalação solar, residencial, e isso a pronta entrega, tá? Você pode parcelar em até oitenta e quatro vezes, com carência de noventa dias, até noventa dias. Três Lagoas Solar gera energia e economia para você. Solicite seu orçamento que você vai ver o quanto é bom isso. Acesse agora mesmo trêslagoasolar.com.br ou ainda pelo WhatsApp 998-955-576. Israel, sou eu, sou eu. Vamos lá de mandar abraços e recados das nossas plataformas digitais. Margarete Lopes, bom dia. Acho engraçado que temos um postinho de saúde com todos os equipamentos para fazer suas consultas. E aí vem essa... Bom, Margarete, respeito a sua opinião, mas é que ela está falando aqui das questões da consulta e o SUS tem uma fila longa, né, de atendimento e os protocolos para atender. A Dinah Souza também, mas Margarete, obrigado por estar opinando, tá? Aqui é um programa democrático, como todos os programas do Grupo RCN Democrático, nós respeitamos a opinião de todos, tá bom? A Dinah Souza está aqui comigo. A Gedal Vatenória, bom dia Israel Toton, bom dia maravilhoso. Direto de Itapura. Olha aí, que bom, hein? Obrigado aí pela audiência aí, você que está em Itapura. Mandar um abraço também, não só para o pessoal de Itapura, mas também de Castilho, que também está nos acompanhando. Nova Independência, né? Todo este oeste do Paulista aí está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM e alguns trechos também, algumas regiões conseguem também aí sintonizar a TVCHD. Também obrigado para você que está nos assistindo aí pela TVCHD. E claro, o pessoal que está na live, no facebook.com.jpnewsms e facebook.com.cultura.tvc. Tem gente aqui também interagindo aqui pelo nosso 3509-7500. A Maria Aparecida dos Santos, também a Margarete Lopes, a Priscila Santiago, a Renata Cristina, a Selma Aparecida Carneiro, também o Mário Souza, quem mais aqui? O Neto. Opa! Neto. O Bruna Marques, o Ronaldo Macedo e a Ariane Amorim. Todos ligadinhos, participando também do nosso sonho. Opa! Está vendo que você... Rapaz, está vendo que você judia? Nós estávamos aqui tranquilos, falando as notícias, né? Interagindo com o nosso público. Tinha até esquecido que eu só estou com o cafezinho preto só, viu? Poxa vida. E aí você vem falar de sonho. Para participar do sorteio de um... Não! Dois sonhos. Basta mandar a mensagem para o 3509-7500. A mensagem é longa, hein? Sonho. Isso. Se você vai concorrer a dois sonhos do Pão da Vida no final deste programa. Que delícia, hein? O tradicional, Nutella, brigadeiro, o que você prefere? Ninho. É, tem de tudo. Olha, chego a salivar. Aquele do creme. Mas confesso que eu fiquei curioso. É, não. O creme de padaria que eu... É, o tradicional. Também compartilho você desse mesmo gosto aí. Mas confesso que fiquei na curiosidade de querer experimentar o sonho de Nutella. É. Não sei. Fiquei nessa curiosidade. Acho que poderíamos ir lá comer um sonho. Sim. Gostei. Gostei dessa ideia. Gostei. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre Garcia, meu amigo. Ô, Alexandre. Tá lá no bairro Paranapungá. O meu amigo Ribamar que está lá na outra ponta do Brasil. Lá na capital do Macapá, rapaz. Ê, Ribamar. Todos os dias batendo ponto aqui conosco. A Thelma Brum mandou aqui uma mensagem, né? Uma reflexão aqui pra nós aqui. Sobre a viagem mais difícil. Deve ser realizada aquela que nos leva para dentro de nós mesmos. Navegar em nosso mar interior e descobrir o que realmente somos e sentimos. Bom dia a todos. Tenham lindo e abençoado o final de semana. Thelma Brum. Muito bem. Obrigado, Thelma. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana pra você. Rápido intervalo e a gente volta. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. Nove, nove, oito, nove, cinco, 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 sete, meia. RICN Notícias 7 horas 37 minutos desta sexta-feira e eu vou agora direto para Campo Grande nos estúdios da CBN com Matheus Adriano e os destaques nesta manhã na capital de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Israel, aqui em Campo Grande caiu uma tempestade nesta quinta-feira. As rajadas de vento chegaram a velocidade de 55 km por hora segundo o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. O Serviço de Mensagens à Defesa Civil chegou a emitir um alerta de chuva com ventos intensos, queda de árvores e uma possível queda de granizo e tudo se confirmou durante o dia. Além da queda de árvores por toda a cidade, a tempestade também deixou vários bairros sem energia. Foram contabilizadas mais de 14 mil descargas atmosféricas, que são descargas elétricas de grande extensão, podendo chegar a alguns quilômetros, e de grande intensidade, com picos de intensidade de corrente acima de 1 kA. Aqui na rádio, por exemplo, a energia caiu ontem às 8h40 da noite e só voltou hoje, perto das 6h da manhã. A Energiz informou que, nesse momento, 36 bairros aqui da capital ainda sofrem com impactos pontuais desse temporal, mas que nenhum bairro está sem energia em sua totalidade. Para hoje, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia, com ventos de intensidade moderada. Lembrando que em Dourados também caiu uma tempestade, com mais de 11 mil descargas elétricas e também vários bairros ficaram sem energia. Eu volto com vocês, Ael. Certo. Matheus, que coisa, hein? Uma tempestade atingiu a capital, Campo Grande, boa parte da região sul de Mato Grosso do Sul, conforme a gente podia acompanhar com o Matheus, inclusive causando algumas eventualidades de falta de energia elétrica. Bom, Matheus, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima sexta-feira para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. E por falar em Campo Grande, gente, ontem nós noticiamos lá no TVC agora que o governo do estado, Mato Grosso do Sul, está realizando o congresso de academias de letras do Brasil, estão em Mato Grosso do Sul. Esse congresso brasileiro de academias estaduais de lei de 2023 foi aberto ontem no Bioparque Pantanal em Campo Grande e reúne representantes de 20 academias federativas oficiais do estado e também membros da Academia Brasileira de Letras. O governador Eduardo Riedel participou da solenidade de abertura do evento e destacou a importância do incentivo e da preservação cultural e artística de Mato Grosso do Sul. Abre aspas. Na semana passada, o estado completou 46 anos de criação e a Academia Sul Mato Grosso de Letras tem mais de 50 anos. O Mato Grosso do Sul tem crescido e se desenvolvido e precisamos continuar a valorizar as nossas referências. Fecha aspas. Há mais de uma década que o evento, como este, com a reunião de membros da Academia Estaduais de Letras, não era realizado no país. Estamos no momento de reordenar a cultura do estado e receber um evento como este de responsabilidade é uma honra, afirmou aí o Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado e Turismo de Esporte e Cultura da Cidadania. O objetivo do Congresso é apoiar a literatura e a formação no campo de educação por meios das discussões acadêmicas, com temas como a literatura brasileira e a importância das academias estaduais de letras para o incentivo às atividades e educação da leitura e atividades literoculturais como um todo. Sete horas e quarenta e um minutos, por falar em Academia de Letras, Três Lagos passará a ter aí um polo do ensino da juventude adulto, o EJA à distância. Vamos conferir. Como é que vai funcionar esse EJA da forma EAD? Bom, o EJA EAD vai funcionar na Escola Estadual Edvardes Correia e Souza. Essa escola funciona como polo de apoio presencial. São mil e seiscentas horas de estudo. Então, 20% dessas mil e seiscentas horas, trezentas horas mais ou menos, elas vão ser de momentos presenciais. Então, as avaliações, as atividades, trabalhos, momentos de estudo, serão desenvolvidos dentro da escola. Para quem que é o público destinado a esse curso? O público é destinado a maior de 18 anos, com a idade mínima de 18 anos, que estejam em atraso nos seus estudos, com o ensino fundamental. Então, precisa, necessita ter iniciado as séries iniciais do ensino fundamental para cursar o EJA EAD. Agora, Tiago, onde é que eu faço as inscrições, caso esteja enquadrada aí nesse processo? A matrícula, ela é direto na Escola Edvardes Correia e Souza, que é no bairro Interlagos, João Gonçalves de Oliveira, rua João Gonçalves de Oliveira, número 300. Procura a secretaria, eles vão informar qual que é a documentação necessária e após a entrega da documentação, eles vão encaminhar para a escola, que é a escola sede, que é em Campo Grande. Lá, eles vão realizar o deferimento da matrícula. Agora, 80% do curso será virtual e 20% presencial. Como é que vai fazer para cobrar o conhecimento desses alunos? Bom, as atividades EAD, elas estão dentro de um ambiente virtual de aprendizagem e essas atividades, elas ficam registradas. Então, toda atividade, todos os estudos, as horas de estudos que são desenvolvidos dentro da plataforma, elas ficaram registradas dentro desse ambiente virtual e também os momentos presenciais. Os momentos presenciais, as provas, avaliações, trabalhos, elas são escritas, então será documentado. Quando é que começam as inscrições? Já está em andamento? As inscrições já estão em andamento, as matrículas já estão sendo deferidas. Nós já temos uma turma aí com mais ou menos 28 estudantes e provavelmente o início se dará a acolhida desses estudantes na quinta-feira agora. Pois é, a acolhida dos estudantes aconteceu ontem, né? Então, aí, se você quer terminar o seu ensino, precisando adiantar, a Secretaria de Educação do Estado está com essa disponibilidade aí do Eja à Distância. Sete horas e 44 minutos, eu vou direto para as ruas de Três Lagos, agora com o repórter Alfredo Neto, porque tem mais ocorrências no setor policial. Israel, ontem foi um verdadeiro bafafá movimentação da polícia após, no período da tarde, ligações no telefone 190 relatarem que um adolescente estaria armado na escola João Danta Silgueira, do bairro Jardim Pacaraí. A polícia militar, por meio da Força Tática e Rádio Patrulha, foram até o colégio e, em conversa com o adolescente, conseguiram retirar da mão dele um revólver simulacro, um revólver de brinquedo que simulava ali uma arma verdadeira do calibre 38. O menor foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde os pais foram chamados e também os responsáveis para acompanhar, responsáveis da escola, para acompanhar o depoimento e o mesmo acabou tendo esse revólver de brinquedo apreendido. Após o susto e a movimentação, o colégio voltou às rotinas normais. De acordo com as informações que eu peguei extraoficial, o mesmo utilizava a arma ali meio que para fazer aquela intimidação não pública, mas velada de que ele teria algo a qual os demais deveriam temer. Devido àqueles casos que tivemos de invasão de colégios no começo do ano, em semana retrasada, um colégio em Minas Gerais que teve uma ocorrência grave, é claro, o caso chamou a atenção e deixou os alunos apreensivos com esta ocorrência, mas felizmente era apenas uma arma de brinquedo e não houve ali aquela famosa ameaça pública de fazer vítimas no colégio. Apenas um caso isolado de um adolescente que quis causar um frisson indo com um revólver de brinquedo para o colégio. Israel. Alfredo, daqui a pouco você volta com mais informações das ruas da nossa querida Três Lagoas. Há poucos eu falei de esporte, porque amanhã o misto enfrenta o São Gabriel no madrugadão. Nós estamos ainda em busca de contato com a diretoria do misto para saber se os portões estarão ou não abertos para a torcida. Por que agora? Estou falando para você de outro evento esportivo que acontece aqui em Três Lagoas. um oferecimento da 3L Imóveis, meu amigo Totó. Está aí o campeonato de tênis. É isso mesmo. O primeiro Amigos do Tênis que começa hoje, vai amanhã e no domingo. Então, sexta, sábado e domingo teremos aí um torneio de tênis aqui em Três Lagoas com premiação em dinheiro. Olha só, preste bem atenção. É isso mesmo, com premiação em dinheiro. É claro que os atletas já fizeram as inscrições, né? Somente 16 atletas por categoria e vão disputar aí este aberto do tênis aqui em Três Lagoas. Começa hoje, sabadão e também no domingo. Sete horas e quarenta e sete minutos. Agora, meu amigo Totó, vamos falar de uma edição de mountain bike. É a edição do Eucalipto Ride de mountain bike que estava programado para o dia 29 de outubro no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, mas foi adiado. Quem tem as informações é o repórter Emerson William. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade um projeto de lei que altera as datas de evento de mountain bike aqui em Três Lagoas. O pedido parte da Prefeitura e da Associação Integra Costa Leste, que faz parte da organização da competição. A data que iria ocorrer em 29 de outubro foi alterada para os dias 2 e 3 de dezembro. Essa alteração, como consta no projeto, se dá às chuvas torrenciais que podem prejudicar a vinda de competidores de outras cidades para o torneio. Da Câmara Municipal, Emerson William. Pois é, uma pena, né? Uma pena que este evento foi adiado para dezembro, mas, enfim, ficamos na expectativa de que possa acontecer logo. agora, conheço bem o pessoal do mountain bike, viu, Totó? Não é qualquer chuva que faça o pessoal parar. Verdade, né? Eu acho que é uma característica do esporte, né, ter essas dificuldades. Quanto mais barro, inclusive, O pessoal gosta mais, né? O pessoal gosta mais, né? Inclusive, quanto mais barro, melhor. Mas, enfim, por questões de segurança, aí envolve as questões de segurança, tivemos, você viu o Matheus Adriano falando direto de Campo Grande, Descargas Elétricas, aí, nesse sentido, realmente, a gente tem que acatar quando a questão envolve segurança. Mas, quanto mais barro, rapaz, posso te garantir. Fica mais legal. Quanto posso te garantir, Totó, que fica muito mais divertido. Ah, se fica, viu? E como fica. Mas, enfim, a gente está aguardando aí que possa se, se concretizar aí, né, logo, a edição do Eucalipto Ride. Ano passado, eu fui, viu? É, você participou, né? Ano passado, eu participei do Eucalipto Ride, estava seco, rapaz, um poeirão, e foi, ó, que prova 10, viu? Valeu muito a pena ter competido lá com o pessoal, e ver a galera do interior paulista, ver a pessoa de Paranaíba, aparecer tabuado, da capital também estiveram aqui competindo, foi muito bacana mesmo aí, a primeira edição do Eucalipto Ride, que estava previsto acontecer agora, para a segunda edição do dia 29, mas por questões aí de segurança da natureza, né? Vamos aguardar. Uma nova data aí, vamos participar juntos? Eu não vou participar, meu amigo, eu estou sem treino. Sem treino, o ano passado eu não participei justamente por causa disso. Pois é. Por falta de treino. Não, e não é questão de treino para ganhar não. Eu sei. Para concluir. É para fazer a prova. Para concluir a prova, entendeu? Não é para ganhar. Pelo menos chegar com dignidade na linha final. Isso. Porque se for para passar mal e voltar no Cataosco, me chama lá. É. Merece a medalhinha, né? Né? Então assim, como não estou treinando, então melhor nem ir lá arriscar. De repente ir lá no Albaneário para ver os amigos lá e prestigiar, tudo bem, mas para ir competir, desse ano, infelizmente, vou ficar de fora. Mas vou treinar, quem sabe, para a terceira edição. Isso. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo, Toto? Vamos lá. Vamos dar uma organizada aqui na casa e a gente volta já com o RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Vem aí! A 5ª Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olímpio Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Sol A fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 99895 5576 www.trêslagoasolar.com.br São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você. RCN Notícias Muito bem, o último bloco aqui do RCN Notícias desta sexta-feira 7h53 já vou direto com as ruas com o Alfredo que ele tem mais informações do setor policial. Bom dia novamente meu amigo. Olá, bom dia novamente Israel. Na tarde de ontem a polícia militar lá em Água Clara que responde que pelo segundo batalhão acabou recuperando um caminhão Volkswagen Constellation que estava com busca e apreensão ou seja, compraram e não pagaram. O caminhão estava estacionado de forma irregular a polícia fez abordagem para poder fazer a multa de trânsito e durante checagem da placa foi constatado que o caminhão estava com busca e apreensão. O motorista um homem de 52 anos foi levado para a delegacia para poder prestar esclarecimento e liberado. O caminhão segue apreendido até que o oficial de justiça da cidade do proprietário do caminhão venha fazer o reconhecimento do veículo e assim fazer a recuperação desse bem que foi apreendido. E para encerrar Israel no começo você falava do tempo a previsão o nosso cinegrafista Max Silva já vai fazer as imagens do céu porque já está carregado daqui a pouco água verte para as ruas de Três Lagoas e já está trovejando anunciando que a chuva cai daqui a pouquinho Israel. Rapaz céu fechado trovões e raios de acordo com o nosso repórter que está nas ruas de Três Lagoas Obrigado Alfredo a gente se vê no TVC agora 7 horas 55 minutos você tem costume de olhar os rótulos dos alimentos? Não? Pois há mudança e é bom você ficar de olho confira na reportagem do Emerson William Quem faz compras no supermercado já deve ter notado algumas diferenças nas embalagens de alguns produtos Agora os rótulos devem conter alertas ilustrados com o símbolo de uma lupa sobre a alta quantidade de açúcares gorduras e sódio presentes no produto por exemplo isso logo na parte frontal já na parte de trás onde geralmente se localiza a tabela de informação nutricional passa a ter apenas letras pretas em fundo branco de forma obrigatória para não atrapalhar a leitura das informações A nutricionista Fabiana Casagranda explica como essa mudança deve funcionar na prática Dentro dessa tabela nutricional passa a ser obrigatório o teor de açúcar total e açúcar adicionado além do conteúdo em 100 gramas e 100 ml isso permite com que o consumidor consiga comparar tabelas nutricionais de produtos similares O produto também deve ter as informações nutricionais de acordo com a porção e qual é o número de porções que aquela embalagem traz Esse de ingredientes também precisa estar próximo à tabela nutricional num local de fácil visualização As exceções ficam para aquelas embalagens que tem menos de 100 cm³ Produtos também podem ter alegações nutricionais desde que eles não tenham a rotulagem nutricional frontal ou seja que eles não sejam ricos em açúcar adicionados gorduras saturadas ou alto em sódio eles podem ter alegações nutricionais que são benefícios que aquele alimento traz como por exemplo reduzido em sódio reduzido em açúcares Essa mudança vale para produtos que são embalados na ausência do consumidor como bebidas ingredientes e alimentos processados e industrializados Ela vai ocorrer de forma gradual Em 2024 serão incluídos produtos fabricados pela agricultura familiar e em 2025 bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis Estão excluídos desta regra apenas as embalagens de águas envasadas A determinação foi publicada oficialmente em 2020 dando um prazo de três anos para as indústrias brasileiras se adequarem à nova legislação Os produtos que já estão no mercado tinham o prazo de até 9 de outubro deste ano para fazerem a alteração Já os produtos lançados em outubro de 2022 já eram obrigados a conter essa informação A Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa será responsável por fiscalizar a aplicação dessa nova regulamentação O órgão afirma que o objetivo das novas normas é auxiliar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes O Gerson aprova a mudança Para ele que é diabético é importante saber o valor nutricional de cada produto na hora de fazer a compra Eu acho que é muito bom que o consumidor passa a saber que a gente chega e fica pegando não sabe qual que tem aquele alto teor e é muito boa é uma vantagem muito grande com certeza agora eu vou observar com mais cuidado e foi uma grande valia para o consumidor O Nelson também avalia as novas normas como positivas e conta que já esperava por essa mudança há muito tempo 100% de positividade que é uma coisa que já deveria vir há muitos anos e agora veio para renovar então isso é muito maravilhoso é ótimo o consumidor para quem está consumindo está sabendo o que está levando para casa então hoje você leva para casa sabendo o que você vai comer antes você não sabia porque não tinha nenhuma identificação e hoje a gente é feliz por isso Muito bem sendo assim eu me encerro encerro o que o RC Notícias desta semana desta sexta-feira desejando a vocês todo um excelente final de semana até segunda tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 R.C.N. R.C.N. L.C.N.